Música 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 ae ae tem a maior deção ae 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 que não tem que sentir. Eu sou o que você diz. Eu fui para parte. Vamos lá, e por isso a gente está falando assim... Nós queremos que estamos em casa, Como se eu todos quer dizer que nós estamos em casa... Nós estamos em casa. Eu estou em casa em casa. Eu estou em casa em casa e eu estou em casa. E eu estou em casa. Você está em casa, eu estou em casa. Eu estou em casa em casa, xaj 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 Fala, confusou, confusou. E aí Eu souvan de amor, néu o tempo que eu disse? Eu souvan de amor sobre isso. Um esvamanso sobre isso, mas o que você quer Quando o que foi so... Eu souvan de uma calteira à base, tudo? Então? Porque tem enemy... よねu sacrede a bedeutet? Cor Bikeira wounde para você vai. Mas você não vai progredir global hatê detto que cofetamos na quadra, vamos lá falando Corta o meu coisa aqui Pegueu A gente se acordeu O cane 2 8 7 6 Ela não sangra meu Não 000 ou seja nem legal Elas mãe Elas mãe Porque é ele Ele Inscreva-se! Não... O que? Basta irá adicionar? ... Aí está! Que você não fez aqui. Ou éstecante irá aoí? Não tem em sangue! Oh! Oh! Ah! 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 Eu! E aí? O que é isso? A família do que eu sou da lei? Eu estou aqui. O que é isso? E aí? Eu estou aqui, eu estou aqui. E aí? Ei, que é isso? Ei! É isso aí! Quem vai te ajudar a me ajudar? O que é isso? Dizemos a decisão, e o que é isso? E aí? Ei, eu não. Entendi, eu acho que o que você faz aqui? Eu não acho que é mais feliz, eu não acho que tem valor, O que é isso? 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 O que é isso?